Você se acostumou a navegar na internet, a jogar e a se conectar com seus amigos nas redes sociais. Tudo com a conveniência do iPhone no seu bolso. Mas e se eu lhe disser que há muitos outros usos escondidos nele? Tocar atrás Já notou aquele logo chique da Apple na parte de trás do seu iPhone? Se você estiver usando capinha, remova-a para dar uma olhada. Ok, agora você provavelmente está pensando Não há nada de secreto nisso, é o logotipo óbvio da marca no meu iPhone. Claro que pode não parecer tão especial, mas sabia que ele é mais do que apenas uma bela decoração? É também na verdade um botão. Não acredita em mim? Experimente! Mas antes de tocar nele como se estivesse usando o telefone, você precisará ajustar suas configurações. Há um motivo pelo qual esse recurso útil é considerado um segredo. Primeiro, abra as configurações. Toque em Acessibilidade e em seguida no menu Touch. Navegue até o final da lista, onde você encontrará a opção Tocar atrás. Encontrou? Excelente! Você pode escolher toque duplo ou toque triplo, o que preferir. E o melhor de tudo, haverá uma infinidade de opções para escolher. Você pode fazer com que o recurso Tocar atrás tire uma foto com o aplicativo da câmera, alerte a Siri, troque de aplicativo e até faça uma captura de tela. Isso tornará as coisas muito mais fáceis do que fazer aquela ginástica com os dedos quando você precisar aí de uma captura de tela. Ajustar as pronúncias da Siri Você já pediu para a Siri ligar para um amigo? Talvez você tenha dito, Siri, ligue para a Hermione. Só para a Siri proceder com o chamando Hermione? Ok, você não tem a melhor amiga do Harry Potter na sua lista de contatos, mas todos podemos concordar que esse não é o nome mais fácil de pronunciar. A Siri pode ser uma das assistentes digitais mais inteligentes dos smartphones e às vezes um pouco espertinha. Mas a companheira do iPhone pode ter dificuldade para pronunciar até os nomes mais comuns. Isso te incomoda. Você vai adorar saber que pode corrigir as pronúncias da Siri. A maneira mais simples de fazer isso é pegar a Siri no ato e dizer Não é assim que se pronuncia. Isso fará com que a Siri peça a pronúncia correta para cada nome. O primeiro, o do meio e o último. Ou para o nome do lugar. Uma vez que você tenha dito a pronúncia, a Siri vai gerar algumas opções. E a gente só precisa escolher a correta. Se a sua melhor amiga digital ainda estiver com dificuldades, pode ser útil explicar. Abra seus contatos. Selecione a pessoa cujo nome, a Siri, está com dificuldades para pronunciar e escolha Editar. Você pode adicionar a pronúncia correta na seção Notas usando a ortografia fonética. Clique em Falar conteúdo da tela para treinar a Siri. Até mesmo uma assistente digital super inteligente precisa de ajuda às vezes. Ei Siri, é Leviosa, não Leviusar. Um kit de ferramentas é muito complicado para ficar carregando por aí? Ou talvez você tenha esquecido em qual gaveta colocou a trena? Tudo bem, o iPhone tem mais alguns segredos que vão te ajudar. Sabia que ele tem algumas ferramentas em seu arsenal que atenderão às suas necessidades de carpintaria? Veja o aplicativo Medida, por exemplo. Você não precisa mais daquela trena comprida e difícil de usar para obter a medida da sua mesa de centro, da estante ou do sofá. O aplicativo usa a realidade aumentada para medir objetos ao seu redor, usando a câmera do seu telefone. A primeira coisa que você precisa fazer é mover seu telefone para que o aplicativo analise a área que se pretende medir. Você eventualmente encontrará um círculo branco com um ponto no meio da tela. A partir daí, não é tão diferente de uma trena real. Apenas alinhe o ponto com o canto do objeto que quer medir e trace-o até onde deseja que a medida termine. Se você é construtor, pode querer manter o uso da trena física. Para uma medição mais precisa, essa nossa opção não é necessariamente para os profissionais, mas o aplicativo é excelente para obter uma estimativa aproximada. O Medida também pode ser usado como nível. Basta alternar para a opção nível e colocar seu telefone na superfície em que deseja fazer a leitura. Quando se obtém uma tela verde e uma leitura zero, sua superfície está nivelada. Ela não é tão diferente do recurso de nível do aplicativo de bússola, caso você já tenha tido alguma experiência com esse recurso. Com sua nova caixa de ferramentas digital, seu iPhone fará de você a pessoa mais útil da casa. Criar nova vibração Todos nós vivemos vidas muito rápidas e ocupadas hoje em dia. E se estamos no trabalho, no cinema ou na escola, na maioria das vezes temos nosso iPhone configurado para vibrar. Claro que existem alguns toques legais para escolher, mas há muitas ocasiões em que uma música repentina vinda do nosso bolso pode distrair as pessoas ao redor. Ou pior ainda, fazer com que nosso telefone seja confiscado por um chefe ou professor mal-humorado. Felizmente existem muitas opções de vibração para escolher. Você provavelmente tem várias, para diferentes ocasiões e diferentes contatos. Nenhuma dessas configurações é a sua cara? A Apple também tem uma solução para isso. Outro recurso oculto no iPhone é criar uma vibração personalizada para seus alertas. Se você quiser sentir a batida da sua música favorita quando seu melhor amigo ligar, enviar mensagens de texto ou quando for hora de acordar de manhã, crie esse padrão no seu iPhone. Mais uma vez, você precisará acessar as configurações e em Sons e Háptica, escolher o tom que deseja personalizar, toque em Vibração e em seguida em Criar Nova Vibração. O próximo passo é criar belas vibrações, como um DJ sem som tocando o dedo na tela, até que você tenha um ritmo silencioso que te deixe feliz. Agora você conta com uma opção de vibração a seu gosto. Ela pode até tornar o despertar pela manhã um pouco mais agradável. Assim como os Beat Boys, você estará captando boas vibrações. Trackpad Com os smartphones, não precisamos mais das duas mãos para usar um teclado. Tudo o que você precisa é de um bom polegar. No entanto, ainda pode ser um pouco tedioso às vezes, pois os erros de digitação são fáceis de acontecer e todos os seus caracteres podem não caber de uma só vez naquele teclado apertado na parte inferior da tela do telefone. Você pode estar digitando um longo texto para então perceber que deixou o R de fora da palavra crase. Algumas frases atrás, o que pode dar aos seus amigos uma ideia errada sobre o que você está querendo dizer. Fazer a correção pode ser uma tarefa complicada e muitas vezes é mais fácil deletar a palavra inteira e escrevê-la novamente. Ou não. Se você é um defensor da boa gramática nas suas mensagens de texto, talvez queira mudar o teclado para o modo Trackpad para facilitar a edição. Isso mesmo. Outra joia escondida no seu iPhone. Esse recurso é de fácil acesso também. Tudo o que você precisa fazer é segurar o dedo na barra de espaço. Todas as outras teclas ficarão acinzentadas e você poderá mover o cursor para onde quer que ele vá. Em seguida, levante o dedo da barra de espaço e continue digitando. Outro tédio para escrever naquele minúsculo teclado do iPhone é mudar as guias para usar números e símbolos. Pode não parecer, mas com certeza é um pouco irritante quando você precisa alternar entre guias várias vezes na mesma mensagem. No entanto, há outro recurso oculto no teclado do seu iPhone e ele vai melhorar isso. Segure em vez de tocar na guia numérica 123 e ela abrirá a guia de números e símbolos. Enquanto você estiver segurando, essa guia permanecerá aberta para escolher o caractere. Ao soltá-la, o teclado retornará as letras. Logo, você ficará rápido o suficiente para escrever um romance no seu smartphone. Já amarrou um barbante entre dois copos de plástico para poder conversar com seu amigo em lados opostos na sua casa? Pode até ter sido bem legal na época, mas aquele copo de plástico não te dá a previsão de tempo ou deixa você enviar um e-mail, certo? Na verdade, percorremos um longo caminho desde o telefone com fio. Me fala uma coisa, você pode imaginar a vida antes dos smartphones? Eles se tornaram quase como nossas roupas ou nossos sapatos. É nosso acessório mais consistente. Agora você conhece alguns desses segredos úteis e será um usuário profissional do iPhone. Se esses segredos não forem à sua praia, sempre haverá o telefone com fio. Pelo menos ele não ficará sem bateria.